A FAES, Organização Social, que faz a gestão do CEPOM, do Emosc e do SAMU, ao lado da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, conquistou uma acreditação corporativa, atestando a segurança oferecida pelas instituições no atendimento aos pacientes. A certificação da qualidade técnica foi feita pelo Instituto Qualiza de Gestão. Essa é a primeira vez que uma hemorrede e um serviço de atenção pré-hospitalar recebem essa acreditação. Ele nos dá uma chancela de qualidade e segurança ao atendimento dos pacientes que procuram as nossas unidades. Somos unidades de saúde. Chegar onde a FAES chegou, são poucas as instituições. Lidar com a medicina de urgência, no caso do SAMU, e lidar com a oncologia, os tratamentos, enfim. É todo um mundo de complexidade e isso exige muita observação, os progressos da ciência, muita informação, muito trabalho em conjunto. E a gente só tem aqui na Assembleia a entregar realmente os nossos parabéns. A gente só tem aqui na Assembleia a entregar o nosso trabalho em conjunto. A gente só tem aqui na Assembleia a entregar o nosso trabalho em conjunto. A gente só tem aqui na Assembleia a entregar o nosso trabalho em conjunto.